Música Boas pessoal, sou Sercasa e estamos aqui de volta para mais um vídeo E nesta vez estamos aqui para mais um episódio Mais um vídeo de Minecraft O FILME Yeah Viva Eu hoje sou o Steve Viva Eu acho que no último episódio também era o Steve, não sei porque eu ando a ficar de Steve É, está meio estranho isso Cada vez que eu entro no modpack Eu fico de Steve Porquê que será? Será que o Tecnique não gosta da minha skin? Ou será que o Tecnique está bugado? Esse filho de uma MÃE Vem pessoal, estamos então aqui de volta para mais um episódio de Minecraft O FILME Desde o último episódio eu não fiz absolutamente nada Porque eu quero vos mostrar exatamente tudo aquilo que eu preciso de fazer no inicio Para poder fazer a melhor espada do jogo Tá? Bom Agora vamos procurar o melhor material que existe para as melhores espadas Para as melhores picaretas Para as melhores machados Aquilo que vocês bem entenderem fazer com o Tinkers Tá? Pessoal, nós vamos precisar de fazer Manioline Manioline Vocês podem ver aqui Nós vamos ter que fazer este líquido aqui Que vai estar dentro deste nosso caldeirão Tá bom? Como é que nós fazemos este líquido? Como é que nós fazemos este líquido? Se vocês virem aqui O líquido Manioline Faz-se de qualquer outra coisa Que seja feita em Manioline Por exemplo, sei lá Isto tem aqui um monte de peças mesmo do Tinkers Mas eu vou procurar aqui alguma peça que não seja Tinkers Por exemplo, um bloco de Manioline Vocês podem ver Faz-se com ingots Estão a ver? Faz-se com ingots o Manioline Espera aí, deixa-me só pegar aqui no bloco Vamos lá fazer aqui assim Que eu acho que temos agora que encontrar Bom, não interessa Qualquer coisa que seja feita em Manioline Pode fazer líquido de Manioline Mas como é que nós chegamos até esse líquido de Manioline? Porque não existe nenhum tipo de minério Que seja Manioline Estão a ver? Não existe esse minério Não existe nenhum minério para nós pegarmos com picareta Nem nada do género Nós temos que fazer este líquido Com dois líquidos no nosso caldeirão Como é que nós fazemos esse líquido? Vamos precisar de... Ardite Vocês estão a ver a cor do minério? É uma cor assim Parecida com rochas do Nether Não é? É verdade Esses dois minérios são os dois melhores minérios que podemos utilizar com o Tinkers Porque com eles nós podemos fazer o Manioline E os dois minérios nós encontrámos-los no Nether Então o que é que nós vamos fazer neste episódio? Ir ao Nether Deixa eu ver se eu tenho... Está aqui Tenho aqui Obsidian Que eu estive a pegar um pouquinho mais E preciso de ferro Então vou pegar aqui num ferrinho Porquê que eu preciso de ferro? Porque eu preciso de fazer já de uma vez Porquê que eu guardei o ferro filha da mãe? Eu preciso de fazer também Não preciso de guardar a pedra A pedra eu vou precisar dela Eu preciso de... Poder fazer um pouquinho de... Como é que se chama? Esqueci-me agora do nome mano Que bosta! Esqueci-me do nome! Eu vou precisar de fazer um Flint and Seal É isso mesmo Caraças Tinha-me esquecido do nome Que bosta! Ok pronto Eu vou levar estas coisas todas Eu devia levar mais comida Portanto Eu vou tentar cozinhar isto Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu acho que posso cozinhar Rottenflash Deixa-me tentar cozinhar Rottenflash Exatamente Dá para cozinhar Rottenflash Por causa do Vanilla Plus Isso é bom Isso é bom pessoal Isso é muito bom Bom eu vou dormir aqui rapidamente Vou preparar as minhas comidas E volto já Bom agora que já temos praticamente as nossas comidas prontas Olhem só já temos aqui bastante comida Olhem só Já temos praticamente a nossa comida pronta aqui Eu não sei porque eu tenho aqui Iron Horse Deixa-me guardar aqui os Iron Horse Pronto Eu vou então colocar aqui o Flint E vamos colocar aqui o Steel E vamos fazer então o nosso Flint and Steel E vamos guardar aqui o outro Flint Que de certeza que tem algum espaço Ok pronto Tudo bem Ok Pronto Temos tudo preparado aqui Para fazermos então o nosso portal do Nether Porque vamos precisar de fazer um portal do Nether Agora pessoal Porque nós vamos ter que ir para finalmente o Nether Para podermos ir buscar por Ardaito O que é que tu queres Creeper Porque é que tu estás já a olhar para mim Filho da mãe Porque é que tu já estás a olhar para mim Hã? 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 Filho da mãe Tinha só 20 de vida Eu acho que Eu acho que aquele mod foi retirado pessoal Porque já houveram algumas atualizações no modpack novamente Para atualizar alguns mods E retirar alguns outros que eram chatos para nós E complicavam e alguns destruíam até a casa E não sei o que Não sei o que mais Se ficassem muito perto das nossas casas Eram capazes de destruir as nossas casas e baús Hã? Hã? Então foram retirados E houveram vários mods mesmo Que foram modificados aqui no nosso modpack Então é por isso que Parece que os pokémons Os monstros Já não tem essa vida Toda chata O que é que eu coloquei? Olha perfeito Pronto Já pensava que já tinha feito cagada Eu quero colocar no chão assim Pronto ok Agora coloco aqui Agora coloco aqui E agora mais um aqui Agora mais um ali E agora preciso de Uma pedra Uma pedra aqui E agora aqui e aqui Pronto Perfeito O nosso portal do Nether está concluído Vou colocar uma cobblestone aqui Que é para não ficar assim tão feio E agora vamos encender aqui O nosso portal do Nether Já temos então o nosso portalzinho do Nether ligado E nós vamos precisar agora de Ir ao Nether Porque nós precisamos Dessa Desses minérios pessoal Para podermos Dropou um ovo? Creeper? Não What the fuck? Eu pensava que tinha dropado um ovo mano Nós precisamos de fazer esse money line Porque nós precisamos de ter esses minérios todos Esse líquido inteiro Muito líquido desse Para podermos fazer a nossa espada E podermos atacar finalmente O Resende Porque se ele não nos atacar Desta vez sou eu que vou atacar Tá? Ele atacou a minha casa Juntamente com milhenta pessoas Então eu acho que vou atacar a partir de agora Hellhound 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 Filhos da mãe Que bosta é esta mano? O que é que eu ganhei? Tongue of Dog Eu não consigo ver nada aqui mano Ok pessoal Eu tive que voltar a casa Porque Eu esqueci-me que eu tinha que fazer Esta alumite pickaxe Como é que se faz esta alumite pickaxe? Eu agora vou vos explicar Mais ou menos Vocês podem ver que eu tenho aqui Estas Toolbinding Cast aqui E como é que eu acabo por fazer esta alumite pickaxe? Vocês podem ver que eu tenho que fazer Estes Toolbinding Cast com gold Ou com alumínio Tá? Alumínio brass ou com gold Eu utilizei ouro para poder fazer isto Tá? Eu precisei de fazer primeiro As coisinhas em madeira Fazer uma As peças todas Em pedra Destas três A parte de cima da picareta O cabo e o X aqui Em pedra Tá? Depois de utilizar essa pedra Lá colocada Para poder fazer estas coisinhas Depois de derramar o O ouro em cima dessa pedra Para ele acabar por fazer estas castes Que se podem utilizar em líquidos Só estas castes é que se podem utilizar em líquidos Quando são em madeira Estes coisinhas feitas em madeira Não funciona Mas bem Isso depois vocês vão aprendendo com o tempo É que eu vou ter que ensinar também Para fazer a espada Então Depois de fazermos estas castes aqui Nós precisamos de fazer alumite pessoal Porque é a única picareta que consegue partir cobalt e ardite Tá? Então como é que nós fazemos alumite? Está aqui o líquido do alumite O alumite faz-se através de alumínio Faz-se de iron E faz-se de obsidian Eu tive que Queimar obsidian Queimar iron E queimar alumínio Lá na nossa Na nossa No nosso caldeirão Para depois juntamente Eles três juntos Acabam por fazer alumite E depois é só derramar o alumite em cima destes castes E tenho as três peças Que depois com as minhas mesas lá Que eu fiz de madeira Consegui fazer a minha picareta de alumite A minha picareta de alumite Exatamente Eu tinha aqui algum cobalt E eu não tinha nem reparado Estava aqui cobalt Então deixa-me pegar aqui E eu tinha visto um ardite aqui E quando eu voltei Eu vi várias outras pecinhas por aí Pelo caminho Que tinha bastante Eles podem vir ramificados Ou podem vir assim sozinhos Como vieram estes Então eu quero ver aquele outro Que eu tinha visto lá no fundo Pessoal Aquele outro lá no fundo Espera aí Onde é que ele era? Ia meu Tem estes bichos aqui Estes cachorros aqui Ele já... Ai! Ui! 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 Filhas da mãe! Espera deixa ver se estes atacam Eles atacam Eles atacam Eles atacam Eles atacam Meu Deus seu Meu Deus seu Calma Calma Está tudo em ordem Pronto já os matei Eles que não venham por aqui Tá? Está ali mais cobalto? Está ali mais cobalto pessoal Caraças Temos bué cobalto agora Vai parte Oh! Tem mais Tem mais Tem mais Oh que louco Tem bué Tem bué Tem bué Ia meu Isso é muito bom pessoal Nós precisávamos de bastante Enquanto o mais melhor meu Enquanto o mais melhor Espera aí Vamos lá então para este lado Aquilo é ordem E está ali E está ramificado também Não é normal meu É bué raro quando vem ramificado Que coisa estranha meu Tem bué What the fuck Tem muito aqui Não Isto não é normal meu Isto não é normal What the fuck Tem bué mano Espera ok Não Isto é lapis lazuli Já estava a ver que isto era cobalto também Espera ok Vamos lá para ali Eu quero pegar neste ardite aqui Eu quero este ardite para mim Espera aí Vamos partir aqui Parte aqui Agora vamos partir aqui Calma Vamos partir este ardite agora Vai Ardite é nosso Exatamente Agora parte aqui Vai Pessoal Eu vou ensinar Como é que então funciona o manueline no próximo episódio Estes são os minérios mais fortes do jogo Os minérios mais fortes de todos Tá Os minérios Os melhores minérios que podemos utilizar Para craftar qualquer coisa E acho que ali Não Pensei que tinha visto algum ardite outra vez Que bosta Não tem mais ardite Já acabou o ardite Espera aí Ai 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 What the fuck? Tu gás caima assim à toa mano Coisa estranha Tá vamos embora para aqui Espera aí que eu quero analisar este lugar meu Espera aí que eu agora quero ver deste lado Deste lado pode ser que tenha mais alguma coisa sei lá Deixa eu ver Não aqui só tem esta porcaria Caraca não consigo nem caminhar Ok isto é lápis lazuli Espera Ardite Isto é ardite mano 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 Não é possível meu Não é possível tanto ardite Não é possível mano What the fuck meu E vocês sabiam que eu pelo caminho deixei tipo 2 ou 3 cobalts Eu não tinha nem percebido Tinha deixado tanto cobalto Caraca Já acabou o ardite Já quanto ardite é que eu tenho? 3 ardites E 11 cobalts Acho que isto deve chegar Não sei meu Não sei Eu preciso mais cobalto Então eu vou pegar aqueles que estão pelo caminho Espera aí Calma Eu vou-me já embora daqui Eu tenho que me ir embora por aqui meu Eu acho que eu vou-me embora E tipo no próximo episódio eu já vou ter todos os cobalts e todos os ardites que eu preciso Para vos mostrar as próximas coisas Tá bom? Tá bom! Meu Deus do céu Pessoal eu vou ficar aqui num cantinho Porque eu estou a ver que isto vai dar cagada meu Se eu me mexer muito isto vai dar cagada Então vamos ficar aqui pessoal Espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deste episódio Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito e comentem o que é que vocês acharam que é muito importante mesmo Tá? Temos os melhores minérios do jogo neste exato momento E no próximo episódio nós vamos ter a melhor arma do jogo A melhor espada do jogo Tá bom? Like, favorita e comentem mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau